É já esta terça-feira, dia 19 de fevereiro, na Associação Comercial de Braga, a sessão Comércio Digital, o seu negócio mais próximo do futuro, promovido pela ASEP e pela CCP. Na quinta-feira é a vez da sessão Inteligência Emocional na Prática, a cargo da empresa de Eugido. Sexta-feira há mais uma ação promocional do Festival das Papas de Sarrabulho de Amar, desta vez a ter lugar em Braga, no Largo Barão São Marquinhos, a partir das 15 horas. As sugestões de chefes estão quase a chegar, com 40 restaurantes a oferecerem duas refeições públicas e uma de 1 a 31 de março. Estão a decorrer as inscrições para as formações modelares certificadas de informática e também de higiene e segurança alimentar. Estas são dirigidas a ativos e realizam-se em regime pós-laboral. Aproveite a última oportunidade de se inscrever no processo de RVCC Profissional de Desenho Gráfico e obter a certificação nesta área. Eu sou a Ana Maria Silva e este foi o Minuto à CB. Música 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 Legenda Adriana Zanotto